Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Essa é a análise do Bayern de Munique de Juppie Hanks na temporada 2012-2013. Bom, nessa análise eu vou fazer a análise completa, utilizando o nosso querido modelo draft. Então a gente vai ficar focado em responder todos os grupos de táticas utilizados por esse grande Bayern de Munique do Juppie Hanks. Como o time se defende, como o time recupera a bola, como o time avança e como o time finaliza. Basicamente eu peguei aquele jogo contra o Barcelona pela Champions League, jogo de ida, aquele 4x0 que o Bayern de Munique conseguiu fazer sobre o Barcelona. Tá certo que não era aquele Barcelona ainda com o Pep Guardiola, mas de qualquer forma era um Barcelona repleto de craques. E o mais importante dessa partida foi que as táticas funcionaram muito bem, as táticas do Bayern de Munique ficaram bem explícitas. Então realmente esse jogo foi uma grande aula que dá pra gente aprender bastante coisa sobre o comportamento da equipe. Então eu separei vários lances dessa partida contra o Barcelona e à medida que eu for mostrando esses lances, eu vou ressaltando os grupos de tática que o Bayern de Munique utilizava nessa temporada 2012-2013. Então eu queria começar essa análise mostrando pra vocês o mapa de ações dessa partida, pra gente identificar o looping do jogo e ele vai ilustrar muita coisa do comportamento das duas equipes nessa partida e como foi esse encaixe estratégico, essa interação tática entre os grupos de táticas, tanto de Bayern de Munique quanto de Barcelona. Basicamente, as ações aqui do azul são as ações do visitante, são as ações do Barcelona e as ações do vermelho são as ações do mandante, são as ações do Bayern de Munique. Então tá escrito visitante aqui nas ações de vermelho, mas é ao contrário, são as ações do mandante, né, que era o Bayern de Munique nessa partida. Então ações de vermelho, Bayern de Munique, ações de azul, do Barcelona. Eu achei melhor dividir por cor pra ficar mais intuitivo a apresentação desse mapa de ações. Então basicamente vamos começar analisando esse mapa. Eu vou deixar aqui o link na descrição pra quem quiser abrir esse mapa e ver no detalhe. Tá lá postado já no blog, categoriacanal.com. De qualquer forma, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Basicamente, vamos começar aqui com a posse de bola do Barcelona na defesa. Quando o time do Barcelona tinha a posse de bola na defesa, o time não tinha tantas dificuldades assim pra conseguir avançar até pelo menos o meio de campo, como vai ficar evidente nos lances que a gente já vai ver. Agora, a grande dificuldade do Barcelona era realmente conseguir invadir a defesa, invadir a área do Bayern de Munique pra tentar criar jogadas de finalização. Então na maioria das vezes, a posse de bola do Barcelona, o time conseguia avançar, mas não conseguia criar chances de finalização e era obrigado a recuar pro campo de defesa. Então o Barcelona ficou preso nesse triângulo aqui no mapa de ações, no looping da partida, alimentando aquele volume de jogo não tão ofensivo. O time não conseguia criar, não conseguia transformar as posses de bola de ataque em chances de finalização. E quando o time tentava uma jogada mais aguda, acabava perdendo a posse de bola pro time do Bayern de Munique. E o time do Bayern de Munique recuperava essa bola na defesa. Agora, quando o Bayern de Munique recuperava essa bola na defesa, o time conseguia avançar com muita facilidade, muito utilizando aqueles lançamentos, briga pela sobra, como a gente já vai ver. O time conseguia chegar ao ataque e na maioria das vezes conseguia criar uma jogada de finalização. Então toda vez que o Barcelona tinha a posse de bola, o time tinha até um volume de jogo, uma posse de bola mais horizontal, não conseguia agredir muito. Quando tentava agredir, acabava perdendo a posse de bola pro Bayern de Munique. E o Bayern de Munique era muito mais vertical, muito mais agudo, conseguia converter praticamente todas as suas posses de bola em jogadas de finalização. Resultado, 4x0 o Bayern de Munique. Eu espero que fique claro o porquê desse movimento, o porquê desse looping do jogo, com base nos lances da partida, que é o mais importante. Vamos começar vendo aqui um lance do Barcelona com a posse de bola no campo de defesa. O time trocando passes mais horizontais por fora do bloco de marcação do Bayern de Munique. Nesse momento a gente consegue identificar o desenho defensivo base, como o time se defende, como o Bayern de Munique se defende. Basicamente o time se defendia no 4-1, 4-1. Muita gente fala que era 4-2, 3-1. Mas enfim, fato é que o Schoensteiger, que seria o volante aqui junto com o Javi Martínez, ele ficava o tempo todo avançando aqui pra ajudar no primeiro combate. Então basicamente o time fazia essa linha do primeiro combate com quatro jogadores. Lá mais aberto pela direita o Robben, aqui mais pelo meio era o Thomas Müller, aqui o Schoensteiger e aqui mais aberto o Ribéry. Javi Martínez e aqui mais à frente, nessa partida especificamente, foi o Mário Gomes. Mas o titular dessa posição era o Mandzukic. Então basicamente o time avançava muito aqui por dentro pra ajudar nesse primeiro combate. Então essa linha, ela não ficava muito bem definida, porque aqui pelo meio, principalmente aqui, o Thomas Müller e o Schoensteiger, eles avançavam bastante pra ajudar o Mário Gomes no primeiro combate. Então sempre onde tava saindo a jogada, essa linha do primeiro combate avançava pra cobrir a bola, pra dificultar que o Barcelona conseguisse avançar com ela dominada de uma forma mais consciente. E os outros jogadores recuavam pra ajudar a cobertura dessa linha do primeiro combate. Eles recuavam, pode ver que o Robben aqui pela direita, ele tá mais recuado, ajudando aqui a formar uma segunda linha pra ajudar o Javi Martínez, pra que ele não fique sobrecarregado. Essa linha então, ela sempre ficava mais quebrada, ela não ficava em linha aqui em quatro. E o Ribery aqui, principalmente avançando aqui, na verdade recuando, pra fazer a cobertura aqui do Messi e abandonando praticamente aqui o Dani Alves, que seria o encaixe mais tradicional. Então basicamente, essa linha do primeiro combate aqui, ela era muito flexível, e isso foi ajudando com que o time sempre tivesse superioridade numérica, onde tá saindo a jogada. Então o comportamento desse desenho defensivo, ele formava praticamente uma primeira zona de guerra, e uma segunda zona de guerra na cobertura. Então o time sempre tinha dois, três jogadores avançando pra cobrir a bola, e sempre uma linha aqui pra fazer a cobertura desses jogadores. Isso dá liberdade pra quem vai dar o bote, avançar pra tentar morder, não ficar só cercando. Porque se esses jogadores do primeiro combate tomarem o drible, tem jogadores na cobertura. Então quando os jogadores do Barcelona aceleravam com a bola tentando o drible, sempre tinha essa cobertura que dificultava bastante, formava essa zona de guerra mais intensa aqui, já logo nessa região do campo. E à medida que o Barcelona levava essas bolas pras laterais, tanto aqui pela esquerda, quanto aqui pela direita, aí esses jogadores aqui do Merles tendiam a recuar um pouco mais, e quem saia pra cobrir a bola são os extremos. Nesse caso aqui essa bola vai sair aqui pela esquerda do ataque do Barcelona, como a gente vai ver na sequência do lance. Agora repare como o Robben, ele já abandona aqui então, do lado do Rave Martins, ele avança pra cobrir a bola. Então sempre que o Barcelona chegava nessa região do campo, era obrigatório algum jogador do Bayern de Munique avançar pra cobrir a bola, pra não dar liberdade nessa criação. Uma jogada muito perigosa do Barcelona. Então ó, na sequência do lance, veja como o Robben já ficou mais recuado, o Barcelona trouxe essa bola aqui pra sair pela direita, e aí quem avançou aqui no caso foi o Schweinsteiger, aquilo que eu falei, ele não ficava preso aqui como um volante, do lado do Rave Martins, e olha o Ribery também se posicionando, ele vai abandonar o Messi aqui, como o Messi se deslocou lá pra esquerda do ataque do Barcelona, o Ribery vai avançar aqui pra eliminar as opções de passe curto. Nesse caso ele vai fazer o encaixe aqui de marcação do Daniel Alves. Então veja na sequência do lance como ele já vai avançar, e era esse o comportamento defensivo, o desenho defensivo base do Bayern de Munique, fazia com que o Barcelona fosse recuando, não dava liberdade pro Barcelona avançar por dentro do bloco do Bayern de Munique. Aqui mais um lance que eu separei, o time do Barcelona tenta avançar trocando passes por dentro, veja como essa zona de guerra fica bem intensa aqui nessa região que é muito importante do campo, então toda vez que o Barcelona tentava avançar por dentro do bloco de marcação do Bayern de Munique, tinha sérias dificuldades, e o Bayern de Munique geralmente fechava essa zona de guerra, e não tinha muitas dificuldades pra conseguir recuperar a posse de bola, porque conseguia criar essa superioridade numérica, muita pegada na marcação, comportamento defensivo muito sólido, e o time recuperava a posse de bola, e aí alimentava a sua posse de bola nessa verticalidade pra tentar suas jogadas de finalização, aproveitando esse Barcelona um pouco mais bagunçado, porque o time tava organizado pra tentar atacar, mas a gente já vai falar sobre como o Bayern de Munique avançava e tentava finalizar. Vamos só ilustrar aqui como o time se posicionava em campo, o defende e o recupera, quando o time ainda tava sem a bola. Um outro ponto importante também é aquilo que eu falei, essa linha não ficava o tempo todo em linha, aquela linha com quatro, muito bem definida. Os jogadores geralmente, nesse caso aqui é o Schoensteiger, que tá avançando aqui praticamente como o primeiro homem aqui dando o primeiro combate, mas geralmente acontecia isso, ficavam duas ou até três linhas de marcação pra dificultar essas tabelas do Barcelona. Então, quando o Barcelona trocava passes contra times que tinham uma linha bem definida, bastava uma tabela pra que o time conseguisse superar aquela linha de marcação, e o Bayern de Munique não apresentou essas linhas de marcação, o time realmente fazia essa compactação defensiva do lado onde tava saindo a jogada, e dificultava com que o Barcelona conseguisse avançar trocando passes, porque sempre tinha duas ou até três linhas de marcação, então essa linha com quatro ela ficava praticamente vertical, praticamente vertical mesmo, pra justamente criar essas linhas de marcação, essa zona de guerra mais intensa, e dificultava bastante essa troca de passes do Barcelona, da intermediária pra frente praticamente. Sempre muita gente aqui fazendo essa compactação defensiva, apertando essa zona de guerra intensa, e dificultando muito o jogo do Barcelona. Aqui mais uma vez, o time vai se organizando, um outro ponto que eu queria destacar, essa organização era feita com muita velocidade, veja como essa bola vai ser esticada aqui pro Daniel Alves, e veja a velocidade da recomposição aqui do Ribéry, isso é muito importante. Nesse jogo especificamente, o Tony Cross tava machucado, então jogou o Thomas Winder por dentro, e o Ribéry na esquerda, e o Robben na direita. Isso pra defender, era o posicionamento básico aí do time pra defender. Na hora de atacar, como a gente vai ver, o Ribéry, ele circula o campo todo ajudando na armação da jogada, mas isso vai ficar mais pra frente. Agora veja a velocidade de recomposição do bloco, veja como o Ribéry vai avançar aqui, ele vai recuar, na verdade, com muita velocidade, pra colocar duas linhas de marcação na frente do Daniel Alves. Vai impedir que o Daniel Alves ataque de mano a mano aqui o lateral esquerdo, isso é muito importante. Então você deixa um jogador no primeiro combate, veja como o Ribéry já vai acelerar. Nesse caso, se ele não tivesse acelerado pra tentar ganhar a frente do Daniel Alves, o Daniel Alves ia ter a possibilidade aqui de atacar a linha defensiva, atacar aqui o Alaba, que era o lateral esquerdo, ganhar as costas pra tentar uma jogada mais aguda. Agora veja como o jogador vai segurar um pouco, vai ser o suficiente pro Ribéry conseguir ganhar a frente. E agora, nesse momento, ele é obrigado a recuar, justamente porque tem dois jogadores. Se ele tentar o drible no Ribéry, o Alaba vai ganhar sobra facilmente. Então esse comportamento do time, esse ímpeto defensivo, essa velocidade de recomposição, esse comprometimento defensivo do Baird de Munique, foi realmente a marca registrada do time do Juppi Hanks. E aí o Daniel Alves é obrigado a recuar o jogo, começar, o bloco de marcação já tá aqui compactado, e aí acontecia tudo aquilo e dificultar bastante a vida do Barcelona na hora de criar. Geralmente, quando o time do Barcelona conseguia, as poucas vezes que conseguiu avançar e chegar perto da área, geralmente acontecia isso. Superioridade numérica aqui, onde vai ser a finalização, bloco de marcação bem posicionado, e sempre dobrando no jogador portador da bola. Veja aqui a velocidade, o Alaba vai cercando, mas é tempo suficiente pro jogador aqui chegar e dobrar a marcação. Então, já é dois em cima dele, não tem muito espaço, sai o cruzamento e travado, uma jogada não muito perigosa. Então toda vez que o Barcelona conseguia chegar perto da área do Baird de Munique, o Messi, muita gente na frente dele pra ele fazer aquela diagonal, mesmo assim ele consegue o passe. O jogador do Barcelona, se não me engano, era o Pedro, mais aberto lá pela esquerda, ele é obrigado a prender, muita gente na frente dele. Sai mesmo assim a troca de passe, é o Alba que tá lá em cima, ele vai receber do Iniesta agora. Agora sim, ele recebeu, já travado. Então toda vez que o Barcelona chegava, já tinha esse encaixe de marcação individual, essa superioridade numérica defensiva do Baird de Munique, e o Barcelona realmente não conseguia criar muitas chances perigosas, foi tiro de meta essa jogada. Agora vamos falar um pouco sobre como o Baird de Munique se comportava quando o time tinha posse de bola, vamos ver como o time avançava e como o time finalizava suas jogadas. Basicamente, o time começava a trocar passes aqui mais recuado, esperava o Barcelona tentar aquela marcação pressão característica, subiu o bloco de marcação, só que isso fazia com que o bloco de marcação do Barcelona ficasse aberto. E quando o Baird de Munique percebia que o bloco estava mais aberto, aí o time já tentava um lançamento direto, ou uma troca de passes mais vertical se encontrasse espaço. Mas o time abusou bastante desses lançamentos direto pra colocar pra brigar, porque tinha o Mário Gomes e o Thomas Miller. Sai o lançamento longo, os dois jogadores aqui sempre próximos onde vai sair a jogada, e mais a recomposição do bloco aqui pra brigar pela sobra. O Baird de Munique até... Na verdade foi o Piquet que ganhou a primeira bola, mas o Baird conseguia recuperar a sobra. E aí tava com essa bola no ataque, e o Barcelona com o desenho completamente desfeito. E o time do Baird de Munique aproveitava com velocidade pra criar suas jogadas de finalização, explorando esse Barcelona mais aberto. Bola no Robben, ele vai carregando pra cima da marcação. Deu uma travadinha aqui a imagem, vou voltar um pouco. Olha, ele já trouxe pra esquerda, ó. Sai essa troca de passes, uma coisa que acontecia muito era os laterais passando em velocidade, pra tentar criar superioridade numérica pelo campo. E o time em poucos segundos já conseguia invadir a área do Barcelona. Essa jogada o time consegue ganhar o escanteio. Aqui pra ficar claro esse comportamento, ó. O Ribery, onde ele tá aqui bem recuado, praticamente aqui na saída de bola, no meio dos dois zagueiros. Agora veja como ele recebe, né? Ele deu essa opção de passe aqui pro Dante, que tava mais aberto pela esquerda. Ele vai fazer o passe lá na direita pro Boateng. Veja como ele já vai encostar aqui na jogada. Ó, o Neuer faz esse lançamento ao Ribery, que é onde ele já tá. Então ele, o tempo todo ele fazia isso. Ele se aproximava pra garantir a superioridade numérica do Baird de Munique, pra que essa troca de passes fluísse, pra criar linhas de passes, pra ter sempre uma válvula de escape pra ir trocando passes. E mais uma vez, aproveitando o desenho defensivo do Barcelona completamente aberto. Então o Ribery recebe aqui. Lembra que ele começou a jogada lá na esquerda. Ó, como ele tá acompanhando a jogada aqui de perto ainda. Sai essa troca de passes, a Laba passando aqui pela esquerda. E rapidamente, com 5, 6 passes, em 5, 6 segundos, o Baird de Munique sai com essa bola lá da defesa e conseguia chegar perto da área do Barcelona. E começou chutes de longe, cruzamentos, ganhando escanteio. Esse volume de jogo, esse volume de tentativas de finalização. Aqui mais uma jogada. Aqui pela direita, o Lange recebe, ele troca passes aqui com o Robben. E essa, sempre essa verticalidade, sempre passes pra frente, o time invade a área, rola pra trás no Robben. E já a primeira jogada. Veja que o Robben finalizou em cima do Valdez e tinha dois jogadores do Baird de Munique livres. Então não foi só apenas 4x0. O Baird de Munique perdeu grandes oportunidades também. Esse placar poderia muito bem ter sido mais elástico. Essa foi uma grande oportunidade que o Robben acabou finalizando em cima do goleiro, mas ele tinha a possibilidade de cruzar pra área. Aqui mais uma vez, o time começa trocando passes. O Barcelona, à medida que o tempo foi passando, começou a abrir mão um pouco, ou subia com um pouco mais de lentidão seu bloco de marcação. Mas sempre que encontrava espaço, o time do Baird de Munique ou saia trocando passes verticais, como é o caso dessa jogada, ou tentava aquele lançamento direto pra colocar os atacantes pra brigar, como é o caso agora. Coloca pra brigar, e o Bartra cabeceia pra escanteia essa bola, e o Baird de Munique ia conseguindo avançar, ia conseguindo chegar perto da área. Na cobrança de escanteio, bola no primeiro pau, na sobra o Robben briga pela sobra, a bola fica viva em disputa. É uma coisa que é muito importante a gente observar, e foi fundamental pro sucesso das táticas de finalização do Baird de Munique é o poder ofensivo no jogo aéreo. Veja como dentro da área. Tem aqui o Javi Martínez, o Mário Gomes, o Dante e o Thomas Miller. São quatro jogadores, e o Barcelona tinha apenas três jogadores com uma estatura mais alta, que era o Bartra, o Sérgio Busquets e o Piquet. Os outros jogadores eram mais baixos, então o Baird de Munique sempre entrava com quatro jogadores altos na área, porque sempre alguém ia ganhar essa primeira bola, e o time tinha muita força pra brigar pela sobra. Então veja que o Thomas Miller até começa essa jogada mais aberta, mas à medida que sai o cruzamento ele vai invadir, e é ele que vai fazer o gol. Esse é o lance do primeiro gol do Baird de Munique, mostrando essa verticalidade, esse ímpeto ofensivo. Bola na área, o Dante ganha, acho que do Daniel Alves aqui, e o Thomas Miller cabeceia livre em cima do Valdez. Vou mostrar de novo a imagem aqui pra vocês. Repare na movimentação do Thomas Miller. Sai o cruzamento do Rob, é o Thomas Miller entrando livre aqui, e o Dante ganhando a bola, toca o Thomas Miller e faz o gol. Esse foi o lance do primeiro gol, aos 24 minutos do primeiro tempo. aqui um lance já do segundo tempo, o Baird de Munique atraindo o bloco de marcação do Barcelona, dá o chutão, ou o lançamento mesmo, coloca alguém pra brigar, e o time ganha a primeira bola, acaba perdendo a sobra, o Barcelona ganha a bola aqui, a lateral, mas o time já avança o bloco ali pra promover aquele encaixe de marcação, fazer aquela marcação pressão, pra sufocar o Barcelona e conseguir recuperar essa bola no ataque. Então veja aqui na sequência da jogada como o Barcelona tem dificuldade pra conseguir avançar. São quatro jogadores aqui do Baird de Munique, cinco praticamente, fazendo essa zona de guerra, essa intensidade, o time com muita pegada na marcação, consegue recuperar a posse de bola, a bola fica viva ali em disputa, muita briga por ela. Nesse momento o Baird de Munique já recuperou, Thomas Müller faz o passe, sai a tabela, bela jogada, invade a área, e o Barcelona consegue tirar pra escanteio, neutraliza a tentativa de finalização, mas uma jogada muito perigosa. E na cobrança de escanteio, bola no segundo pau, bate e rebate na área, e ela sobra pro Mário Gomes que faz o segundo gol, já logo aí no comecinho do segundo tempo, 2x0 o Baird de Munique. Aqui mais uma vez, aquela coisa da superioridade, muitos jogadores altos contra os jogadores do Barcelona que tinham uma média de estatura um pouco mais baixa, sempre tem algum jogador livre aqui, por conta dessa superioridade, muitos jogadores invadindo a área, e uma jogada aí que nasceu dessa intensidade da marcação. Então por isso que nessa análise eu não quis separar como o time defende, como o time recupera, como o time avança, como o time finaliza. Eu quis mostrar realmente os lances, porque cada lance tem muito de todas as táticas, justamente por conta dessa verticalidade, esse jogo muito rápido do Baird de Munique. Então eu queria mostrar essa cadeia de eventos aqui para a gente entender com mais clareza o que aconteceu nessa partida. E o Barcelona começou a se lançar o ataque, aumentou o nível de exposição, o Piquet o que vai fazer? Tem muitos jogadores aqui já, já tem um aqui, o Messi está mais recuado, tem mais três do Barcelona, se não me engano, o Alba aqui. Então são seis, sete jogadores passando da frente da linha da bola, o Piquet avança demais nessa jogada. Sete, oito, praticamente o Pedro estava aberto aqui, o Piquet já está lá dentro da área. Sai o cruzamento, o Barcelona não consegue finalização e aí está completamente exposto para o contra-ataque. Ainda o time ainda pega a sobra com o Daniel Alves e aí o Daniel Alves acaba errando o passo para o Ribery. Agora veja a velocidade do Ribery carregando a bola e com o Daniel Alves nas costas dele. Geralmente o jogador que está carregando a bola ele tende a ter uma velocidade um pouco menor, mas é aí que entra a técnica do jogador. Veja como o Ribery vai avançar, ele vai conseguir manter essa distância do Daniel Alves. E rapidamente ele traz o Bayern de Munique para o ataque. O time não perde tempo mantendo a posse de bola. O time aproveita e ele parte para cima. Completamente livre o Robben. Ele parte para cima do Alba. Agora veja aquela coisa da Robben só puxar para a esquerda, só puxar para a esquerda. Puxou para a direita. Ganhou o fundo e só tirou do Valdez. Golaço do Bayern de Munique. Em poucos segundos o time saiu lá da defesa com o contra-ataque mortal 3x0 nesse momento. Jogada clássica, atrai o bloco, faz o lançamento, chutão, Thomas Miller ganha, invade a área. E essa é uma excelente chance. O Valdez faz um milagre, ele consegue evitar. Sai aqui a trombada, o Daniel Alves fica caído. É importante observar esse lance. Esse detalhe é fundamental porque o Daniel Alves nesse momento aqui do 80 minutos ele está fora justamente por conta daquela trombada. Ele está fora de campo. E acaba que o Busquets ele abandona a marcação aqui do meio para cobrir a lateral direita do Daniel Alves e acaba saindo o quarto gol. O Busquets está aqui. O Busquets e o Bartras se não me engano. E fica um buraco aqui no meio porque é onde o Busquets estaria se o Daniel Alves estivesse em campo. E aí o Bayern consegue aproveitar. Mais uma vez, verticalidade, troca de passes. Toca e passa. Muitos jogadores passando. Thomas Müller entrando livre aqui. Alaba levanta a cabeça, faz o cruzamento. E o Thomas Müller mata o jogo 4x0 aos 81 minutos de jogo. Alaba levanta a cabeça. Cruzamento mortal. Indefensável. Dessa vez não tinha o que fazer para o Valdez. Bom pessoal, essa então foi a análise do Bayern de Munique de Juppe Hines. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha. E até o próximo vídeo.